Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom gente, tô aqui já separando algumas coisinhas que chegaram pra mim, lá da Leisiane Bogaz, e eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho das lindezas que chegaram, tá? São sapatinhos e bolsinhas pra customização, esse aqui é um sapatinho, olha, pra bebê, o tamanho dele é 16, ideal pra recém-nascido, tá? Ele aqui é todo fechadinho a lateral dele, esse modelo, deixa eu pegar outro aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui ele já veio na caixinha, mas assim, gente, quando eles vêm assim fora da caixinha, ela manda a caixinha desmontada dentro da caixa, tá? Pra gente montar. Todos os sapatinhos dela, ela já vende o sapatinho com a caixinha, então isso já facilita muito pra gente, tá? Esse modelo aqui é o mesmo modelinho, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, olha só, já é o número 17, nessa cor aqui, ó, não é um branco não, é tipo um marfim, olha só que graça. E agora pro final do ano, é, sai bastante os kits de sapatinho com faixinha, tá? Outro sapatinho aqui, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês, esse aqui é vermelho, olha, também número 17, todo fechadinho. O acabamento, gente, é surreal. A qualidade desses sapatinhos é muito bom e o preço dela também é muito bom, tá? Eu vou deixar as informações aí na descrição pra quem quiser adquirir os sapatinhos, tá? Esse aqui também, ó, na cor rosa. Eu tô tirando porque eu quero mostrar mais detalhadamente pra vocês, olha só, olha a costura do sapatinho, gente. Muito bem feito. Aqui dentro, ó, coisa que eu amo, eles vêm aqui, ó, com essa palmilhazinha solta, então nada machuca a criança. Olha lá dentro como que é o acabamento. Tá? Esses sapatinhos são simplesmente maravilhosos e tem uma venda, assim, tão boa, pra quem não trabalha, pra quem trabalha já com laço e ainda não fez o teste de vender sapatinhos customizados, façam o teste que vocês vão ver o tanto que tem a aceitação das clientes. Vou pegar aqui outro modelo. Esse modelo é o mesmo, só que ele já é num material diferente. Eu não vou saber falar pra vocês o material certinho, tá? Mas, ó, já é um material tipo um sintético, tipo uma lunita. E olha os detalhes, gente. Olha que gracinha aqui essa fivela. O outro modelinho, ele é fechado no velcro, né? Esse aqui é na fivela. O acabamento. E da mesma forma, ó, ele vem... Como é que ele vem? O acabamento lá dentro. Então, assim, uma qualidade sem igual. Esse aqui já é o número 14, recém-nascido também, que tem a pezinha bem pequena. Vamos lá pra outro modelinho. Mesmo modelinho na cor azul, olha. Olha, que coisa linda o brilho desse tecido. Vamos lá pegar outro aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, eu já mostrei. É o vermelho número 15. Já mostrei o vermelho desse aqui pra vocês. Agora, olha isso daqui. Ai, gente, eu tô apaixonada. 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 Olha isso. Ai, não, gente. Deixa eu tirar o outro aqui. Pra mostrar os dois juntos. Olha que coisa mais gotosa. Olha que delicadeza. Que coisa linda. Que brilho espetacular. Ai, gente. Quando a mãe vê isso aqui, fica doida. Olha o detalhezinho aqui da fivela, ó. Que perfeição esse sapatinho, gente. O brilho dele, maravilhoso. Esse aqui é o número 15. Lá dentro também, ó. Mesma forma. Tá? Todos os sapatinhos dela é da mesma forma. E eu amo que ele já venha assim na caixinha. Porque facilita muito e valoriza bastante o produto, né? Vender assim já na caixinha. Deixa eu pegar mais um aqui pra mostrar. Esse aqui é no preto. Olha só isso. Olha só isso. Olha que lindo. Que coisa mais maravilhosa esse sapatinho aqui. Mesmo detalhe, olha. Muito perfeito. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Outro dourado, só que com um material diferente. Olha que lindo. Esse daqui, no caso, já é no velcro, né? Muito, muito, muito lindo. Número 16. Conforme eu for montando os kits, gente, eu vou trazer o vídeo pra vocês. Então, fiquem ligadinhas aqui no canal. Número 14. Olha só que gracinha. Esses números aqui que ela mandou, a maioria, são pra bebês que ainda não andam. Mas ela também tá trabalhando com modelinho de solinha. Pra crianças a partir de um ano, que já tá andando. Ela também tem já sapatinhos com solinha. E aqui, meus amores, são as bolsinhas. Olha que fofas. São bolsinhas que a gente pode montar o kit do sapatinho com a bolsinha. Tá? E olha só essa aqui dourada. Que coisa mais luxuosa. Que coisa mais linda. Deixa eu tentar tirar aqui do saquinho pra mostrar pra vocês. Vou ter que rasgar aqui o saquinho mesmo. É o mesmo material do sapatinho. Olha que fofo. A gente pode tá montando o kit da bolsinha com o sapatinho. Tá? Dependendo da idade. Se for uma idade de recém-nascido, não. Porque a criança não vai nem conseguir usar a bolsinha, né? Mas se for uma criança maiorzinha, a gente já consegue montar o kit da bolsinha com o sapatinho. Tá? Então, tá aqui a minha recomendação. Tá aqui a minha indicação pra vocês. Vou deixar as informações dela aí na descrição do vídeo. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Pra saber valores, pra saber de modelos disponíveis também, entre em contato com ela, tá? Eu não consigo informar pra vocês sobre os valores. Porque depende muito do modelo, depende muito do material, tá? Mas ela tem de tudo pra customização dos sapatinhos que vocês precisarem. Cola, pérola, strass, tá? Vocês encontram lá com ela. E dá tempo, tá, gente? Quem quiser ainda montar os kits agora pro final do ano, corre que ainda dá tempo. Tá certo? Tô tirando aqui pra mostrar pra vocês, olha. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa essas bolsinhas. Olha só. Tá? Ó. São dois zips, zíper, né? Ó, um do lado. Opa. E aqui o outro do outro ladinho. Olha só. Que luxo. Que luxo, que luxo. E o acabamento interno também da bolsinha, gente, olha. É espetacular. Eu fico, assim, bem encantada com os produtos da Leisiane. Porque tem um acabamento, assim, surreal. E vale super a pena pelo preço que é vendido, tá, gente? Um preço extremamente acessível. Só pra vocês terem, assim, uma noção. Tem sapatinho aqui que custa um rolo de fita. Fita número nove. Então, vale super a pena o investimento. Pra gente que trabalha com laço. É super compensa aí. Investir, fazer o teste. Vocês não precisam comprar uma quantidade muito grande pra iniciar, tá? Então, quem quiser fazer o teste aí pra ver se tem uma saída boa na região de vocês, façam. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar também de trabalhar na customização dos sapatinhos e das bolsinhas, tá? E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Mas, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que assim que possível eu respondo vocês, tá certo? Beijão pra todo mundo aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau.